Bom dia pra você que se liga no portal GCN e eu vim trazer um giro das principais notícias do seu dia. Nesta segunda-feira, o prefeito Alexandre Ferreira gravou um pronunciamento a respeito do alto número de pacientes no pronto-socorro municipal neste final de semana. Segundo ele, a quantidade de pessoas buscando atendimento para a Covid-19 foi assustadora. Em média, 40 pessoas por dia passaram pelo PS. Atualmente, o local conta apenas com atendimento de Covid, onde pacientes aguardam uma vaga de leito para serem transferidas. Mas os números não animam. De acordo com o boletim da Santa Casa, apenas um leito de enfermaria está vago em Franca, enquanto todos de UTI estão ocupados. Na região, o número também é preocupante. 94,5% dos leitos de UTI Covid estão ocupados. O prefeito também alegou omissão do Estado quanto à instalação de novos leitos. Alexandre planeja abrir um hospital de campanha no AMI, mas afirma que o governo estadual é o responsável e ainda não se manifestou. Nesta terça, Franca iniciou a vacinação contra a Covid-19 para novos grupos. Pessoas acima de 18 anos com síndrome de Down, transplantadas de órgão sólido e medula óssea, imunossuprimidos, gestantes e mães de 45 dias pós-parto com comorbidades são algum deles. Também serão vacinadas pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC. São seis pontos de vacinação recebendo esses públicos. E a movimentação vocês acompanham ao longo do dia no portal GCN. A Sabesp enviou um alerta à população francana. Devido à escassez de chuva, a empresa pede uso consciente de água para a população. De acordo com a Sabesp, Franca registra o menor volume de chuva nos últimos 20 anos, no período entre outubro e março. Tudo isso e muito mais vocês acompanham no portal GCN e também no programa A Hora É Essa, que vai ao ar às 11 horas na Rádio Difusora.